Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha sobre a minha mais nova aquisição e que eu já comentei aqui no canal com vocês que é a minha escova secadora, gente. Isso aqui é vida! Principalmente agora no inverno, porque o que acontece? A gente lá, não sei vocês, mas eu normalmente lavo meu cabelo no final da tarde, início da noite. Então agora no inverno demora muito mais pra secar. Então isso aqui veio pra me salvar literalmente e eu acredito que vai salvar vocês também porque ela é muito, muito boa. Então não reparem, é por isso que eu tô com o cabelo sem pentear, molhado ainda, olha. Tá todo, todo molhado, embaraçado mas é porque eu vim fazer todo o processo que eu faço aqui com vocês. Então vamos começar! Ela é uma escova secadora ela não é uma chapinha ela não é uma escova alisadora igual aquelas que tem no mercado não é, ela é uma escova secadora mas pra gente que tem o cabelo mais ondulado ou se não que tem uns cachos mas não tão definido ela acaba que alisa, sabe? o meu cabelo natural, como vocês podem ver ele é todo ondulado, olha ele não é lisinho e ela acaba que alisa, deixa do jeito que eu gosto então eu eliminei a chapinha da minha vida e agora eu tô só com ela ela... não! Quando eu digo pra vocês que ela veio pra me salvar é realmente, ela veio pra me salvar. como eu disse pra vocês, ela é uma escova secadora e ela é como se fosse, olha uma escova mesmo de cabelo de pentear normal e a minha, ela é da Mondial ela veio nessa caixa com todas as especificações aqui 1200 watts aqui ó, escova secadora ela não é uma escova alisadora aí aqui fala o poder do secador mas a praticidade da escova leve e fácil de usar e ela realmente, ela é levíssima não é pesada e muito fácil de usar não tem segredo aí aqui ó dois em um seca e alisa os cabelos ao mesmo tempo eu, assim se fosse meu produto eu não colocaria isso aqui alisa ao mesmo tempo porque igual eu disse pra vocês a minha mãe, ela tem o cabelo mais cacheadinho eu creio que na minha mãe não vai alisar o cabelo dela pode ser que assim abaixe o cabelo, né porque cabelo mais armado então abaixe o cabelo mas não alisa mas pra secar ela é ótima seca, gente muito, muito rápido uma, duas passadas que você dá o cabelo já tá seco é muito, muito bom um cabo giratório 360 graus então isso ó é ótimo então o cabo a cabo que não fica enrolando não tem esse tipo de problema e dentro dela veio a escova, né deixa eu abrir aqui pra vocês olha, a escova vem dentro desse saquinho aqui bem embaladinha e veio também o manual com a garantia da escova ela tem garantia de um ano pela Mondial vem bem embaladinha assim então nem vou abrir porque é interessante agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço no meu cabelo e vou mostrar como que ela desliza bem como que faz vou mostrar também o brilho que ela traz no cabelo que é o que a a fabricante garante, né então vamos lá então eu acabei de tomar banho meu cabelo olha, tá bem molhado ainda se eu apertar você é até um espinguinho de água o que que eu faço eu venho aqui com o óleo pra é protetor de de cabelo porque, né querendo ou não é um jato quente danifica o cabelo então eu passo óleo normal passo normal óleo pronto depois de passar o óleo eu venho e penteio normal sem ser gente deixa o cabelo bem lisinho bem alisado bem penteado sem nenhum nozinho pra não ter problema na hora de passar a escova depois de pentear eu divido meu cabelo em três partes pra poder facilitar na hora de secar e não ficar aquele tanto de cabelo assim se você quiser secar tudo de uma vez dá certo só que vai demorar muito mais porque a quantidade de cabelo é muito maior aí eu não fico dividindo igual quando a gente vai fazer um babyliss ou se não uma chapinha eu não divido não vou passando tudo aqui mesmo pronto agora eu vou começar a usar ela ah uma coisa muito muito importante essa região aqui dela esquenta então eu não recomendo que vocês coloquem a mão aqui na hora que ela começar a funcionar porque com o tempo ela vai esquentando e ela fica bem quente outra coisa ela não é bivolt ela é 127 volts então num padrão de 220 não dá pra colocar ela então na hora de comprar fique alerta aí porque ela não é bivolt ela é 127 volts só sempre sempre uso ela no 3 na função 3 então agora eu vou colocar aqui e vou começar a secar e aí e aí Pronto, gente. Segunda parte já finalizada. E como vocês podem observar, eu vou secando, aí na hora que chega na ponta, eu dobro a escova. Por que eu faço isso? Porque senão as pontas vão ficar tudo reta. E eu não quero que as pontas fiquem muito retas, porque aí fica parecendo um, ai não sei, fica esquisito. Então eu faço essa dobra com a própria escova e vou passando ela pra secar, porque aí, olha, fica viradinho pra fora. Fica do jeito que eu gosto. Aí fica umas partes viradas pra fora, outras nem tanto, fica do jeito que eu gosto. Fica algo bem mais natural, sabe? Então, por isso que eu vou passando ela e vou dobrando. Porque aí ela já vai secando do jeito que eu gosto. E acredito que a maioria das pessoas acha que ninguém gosta daquela ponta que fica reta. Não sei, parece que o cabelo fica sem vida. Então é por isso que vocês podem observar que eu vou passando e vou dobrando. E isso já fica como o quê? Como dica pra vocês. Pronto, gente. Cabelo completamente seco. E assim, num total eu devo ter gasto uns 8, 10 minutos, mais ou menos. Não passa muito disso. Então agora, como eu disse pra vocês, pra poder baixar os frios, tudo bem, assim, não deu muito frio no meu cabelo dessa vez, não. Mas mesmo assim, eu gosto de fazer pra prevenir, né? Então a gente vai vir na velocidade 1 e vai passar em todo o cabelo sem dividir, sem nada, sem muito segredo. Prontinho. Dei 3 passadas, mais ou menos, em cada local da cabeça. E realmente, gente, olha o brilho que dá no cabelo. Então, aquilo que a... aquilo que o fornecedor promete, ó, realmente dá um... dá o resultado que promete. Dá um brilho, dá uma alisada. Então, super aprovado essa escova. Eu não vou pôr a mão aqui agora, porque como eu disse pra vocês, ela fica bem quente nessa região. Sim, dá pra você encostar. Mas, agora vamos falar de valores e onde que eu comprei ela. Essa escova, eu procurei na internet e também procurei em loja física. Eu preferi comprar em loja física, por quê? Uma que eu tava precisando pra aquele dia. na verdade era pra aquele final de semana, né? Era pra aquele dia. E outra, que, assim, gente, eu não sei vocês, mas, muito fáceis de estragar, eu prefiro comprar em loja física. Graças a Deus, eu nunca tive problema, nunca tive que trocar algum produto, mas, mesmo assim, eu sempre fico meio receosa. claro, na internet, você vai achar mais barato e, óbvio, que pode ser que não dê nenhum problema com isso que a gente compra na internet. Muita coisa eu comprei na internet, eu compro muito na internet, mas, a minha chapinha, o meu sacador, essa escova, nada eu comprei na internet, sempre foi em loja física e essa escova eu comprei nas lojas Edmil, pra quem é aqui da região de Minas, com certeza, já viu falar, já foi em alguma loja, porque, é uma rede de lojas que tem aqui em Minas, então, ela tá no norte de Minas, tá no sul, tá em todos os arredores aí do, de Minas Gerais, então, eu comprei nas lojas Edmil, eu paguei nela 119 reais, por quê? Porque eu comprei à vista, mas, lá você consegue parcelar até em 10 vezes no cartão, se não me engano, pelo mesmo preço, assim, é só você ir na loja, negociar com o gerente, com o vendedor, lá eles estão sempre à disposição, muita coisa da minha casa eu compro lá, então, é uma loja que tem bastante variedade, é muito fácil de negociar, tem ótimos preços, então, eu optei por comprar lá, procurei em outras lojas físicas também, de rede de lojas, lojas grandes, mas, realmente, o preço de lá tava melhor, então, eu comprei a minha, essa escova, eu comprei nas lojas de mil, também vou deixar aqui no box de informações, o link do site deles, pra vocês poderem entrar, ver os produtos que tem, vou deixar também o Instagram, pra vocês entrarem lá, começar a seguir, acessar certinho, é uma escova super bacana, com um preço super bacana, super acessível, e, e que, assim, salva nossas vidas agora no inverno, acho que, no dia que você tá meio atrasada, pra um evento, pra alguma coisa, ela ajuda bastante, e, eu, particularmente, eu gostei mais dela do que do secador, porque, eu não sei vocês, de ficar com o secador, e a escova aqui, eu não consigo, gente, eu não tenho, sincronismo, pra isso, nas pessoas, eu faço super bem, mas, em mim mesmo, eu não consigo fazer, é impressionante, então, essa escova, veio pra salvar a minha vida, bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito, que vocês tenham gostado, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou responder, todos vocês, com o maior carinho, não se esqueçam, de me seguir, nas redes sociais, meu arroba é, anaelisacampos, com dois i's, eu espero vocês lá, não se esqueçam também, de se inscrever, de deixar o like, compartilhar com os amigos, e com os inimigos também, porque não, né, vamos deixar essa dica, pra eles, e eu espero vocês, no próximo vídeo, fiquem com Deus, e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí